A gente começa o programa de hoje falando sobre a ponte do Rio Madeira. É que após sete anos, a ponte finalmente está pronta para ser inaugurada. Vai sair depois de um longo atraso. A empresa responsável pela obra realiza os últimos ajustes para a cerimônia oficial de inauguração que deve ocorrer no próximo dia 29 de abril. Os repórteres Adelso Oliveira e Josenir Melo foram até lá. Você confere agora aqui na tela do Gazeta Alerta. O potente motor do rebocador se prepara para mais uma travessia no Rio Madeira. Todos os dias por longos anos é assim, na ponta do Abunan. O vai e vem das balsas é intenso. Enquanto uma vai, a outra vem carregada com caminhões, veículos de passeio e motos. No Rio Madeira, quem pega a BR-364 entre Porto Velho e Rondônia é assim. Precisa parar e esperar a balsa chegar. O vai e vem da balsa na região do Abunan está com os dias contados. A cada travessia, a ponte que cruza o Madeira vai mostrando que o tempo da balsa está bem próximo de ficar no passado. Para os motoristas, é o fim de longas esperas, na fila para chegar ao outro lado da BR-364. E um alívio no bolso. Já fiquei até cinco horas. Cinco horas de prausa. Mas já teve colega nosso que ficou o dia inteiro aqui. Pegar a balsa requer ter dinheiro no bolso. Veículo de passeio paga R$ 20,00. Caminhão carregado R$ 210,00. Dependendo da situação do rio, a travessia dura 20, 30 minutos e até mais de uma hora, quando o rio está em período de vazante. Aqui vale a paciência. É preciso esperar a balsa chegar e esperar ela ficar cheia para a partida. Durante décadas, a empresa que oferece o serviço de travessia no Rio Madeira vem ganhando muito dinheiro. Numa conta rápida, estima-se uma arrecadação mensal de mais de R$ 2,00,00. Em um serviço que não oferece conforto, qualidade e nem segurança. Esse rebocador reserva mostra como é perigoso a travessia. Em caso de pane, em uma das balsas ele entra em ação. Tem um outro problema. Uma balsa carregada batendo na ponte pode danificar os pilares e a estrutura. Mas a tão sonhada ponte do Madeira, com um quilômetro e meio de extensão, está praticamente pronta. Custou R$ 150 milhões e corta o rio Madeira, mudando a paisagem do local e mais que isso, diminuindo o tempo de viagem de até uma hora. Tempo suficiente para rodar 90 quilômetros em um veículo de passeio. A empresa responsável pela construção está fazendo os acabamentos nas rampas de acesso e na passarela. Um trabalho detalhado, demorado, mas que deve chegar ao fim dessa semana, quando a ponte deve ser entregue ao DENIT. A abertura para os veículos só deve acontecer após o dia 29 de abril, quando está marcada a inauguração com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ao menos 1.200 veículos, em média, vão cruzar a ponte por dia. Quando foi concluída a obra da ponte, os engenheiros descobriram um erro. Na cabeceira, no sentido Porto Velho-Rio Branco, se formava um lago. Foi necessário, então, mexer no projeto original e refazer essa cabeceira e criar também um acesso. Foram mais 800 metros de obra e mais uma luta junto ao governo federal para conseguir esse recurso a mais. A rampa de acesso no local lagado tem quase 400 metros. Veja que ainda tem muita água onde os pilares foram levantados. No acesso, veja a altura que ficou o aterro. Em alguns locais, chega até 10 metros. Obra necessária, quando madeira sobe, toda essa área fica alagada. Para quem arriscar passar a pé, está sendo construída uma passarela. Agora haja fôlego caminhar tantos metros e em alguns pontos tem até subida. Bem, às vezes vale a pena pela cena capturada. Foram sete anos de obras com muitas paralisações. É complexa a construção de uma ponte no Rio Madeira. Ele é considerado um dos rios mais rápidos do mundo. Mas as interrupções na construção não eram por causas naturais. Se davam por falta de recursos. O governo federal não via como prioridade o término rápido da obra. Que deixaria mais rápida a viagem entre Porto Velho e Rio Branco. E pode ser um atrativo a mais para as empresas que querem chegar ao mercado peruano. Para os motoristas, nem precisa perguntar. Vai ser a melhor coisa. A melhor coisa para nós caminhoneiros é essa ponte aí. Que isso aqui é um atrapalho de vida. Quando a ponte estiver liberada, esse braço da estrada com um quilômetro de extensão, cheio de buracos, vai perder o movimento de veículos. A ponte não vai trazer apenas benefícios. Para esses pequenos comerciantes que estão há décadas sobrevivendo do comércio de alimentos no Porto da Balsa, será o fim da fonte de renda. O Edivan Monteiro está fechando o comércio. Por 34 anos alimentou a família do que vendeu para os motoristas que eram obrigados a parar e esperar a balsa. Assim que a balsa parar de fazer a travessia, terá perdido os clientes. Criei meus filhos tudo aqui. Eu tenho um pai de oito filhos. Aí a mulher teve ele tudo aqui. Criei, graças a Deus. Está tudo de onde sim. Agora tem que sair. A Ivanete Gomes, desde a adolescência, ajuda a mãe nessa lanchonete. Agora não sabe o que fazer para manter a renda de casa. Tiraram a balsa, mas não buscaram uma alternativa para quem vive do comércio nos dois lados do Porto. Nunca ninguém veio aqui e falaram assim que vai dar outro ponto para nós trabalhar, entendeu? A gente está se virando, a minha mãe está tentando abrir um ponto. Depois que terminar aqui a gente vai tirar esse ponto daqui e vai tentar abrir um lado. Não sei se vai dar certo. Só Deus sabe que vai dar certo ou não. Eles até pensaram em colocar os pontos comerciais próximos aos acessos da ponte. Experiente, o Edivan sabe que não vai dar certo. Para ir para lá não adianta, porque o pessoal quando vem ali, o pessoal do carro quando passa ali já quer passar direto. Quem também vai ficar sem renda são os mais de 20 funcionários da empresa que faz o serviço de travessia da balsa. Todos são moradores da Vila Bunã, distante 5 quilômetros da ponte. Um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. Poucos motoristas param aqui para comprar alimentos ou buscar atendimento mecânico. A vila ainda sobrevive por causa dos garimpos da região. A Cláudia, por exemplo, depende dos garimpeiros para poder vender o pequeno restaurante que tem. Para ela, a ponte não vai fazer a menor diferença. Começa fraquinho aqui, é só para sobreviver mesmo, para poder não ficar parado. O porto da balsa não vai desaparecer. O garimpo usa o local para embarque de máquinas e equipamentos. Já o fluxo de veículos finalmente vai para a tão sonhada ponte. Os acessos na BR estão sendo construídos e no final do mês de abril, essa será a nova rota. E uma adeira que antes ficava tão perto com a balsa vai ser uma fonte para muitas fotos. Sem a tão demorada balsa, é claro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL